Música Boa noite Arnaldo, Arnaldo Márcio, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos. É sempre um prazer e uma alegria muito grande receber cada um de vocês aqui nessa casa de paz, nessa casa de amor, nessa casa de alegria, nessa casa de oração e nessa casa de estudo. E hoje, como foi colocado, o nosso estudo que antecede a palestra pública da noite é um estudo de perguntas e respostas. O tema é livre, fiquem à vontade para fazer as suas perguntas, nós já temos várias aqui das semanas que já foram colocadas aí na recepção. E aqui já vamos começar com uma pergunta muito interessante. E a pessoa fala o seguinte, o que que acontece na hora do velório? E como nós devemos nos comportar? Olha, essa pergunta realmente é muito importante. E as pessoas às vezes confundem muito essa questão do velório. Se nós formos procurar lá no dicionário, nós vamos ver lá que no dicionário está assim, o que que é velório? É ato de velar a agonia e depois o cadáver de alguém. Ato de passar a noite na sala onde está exposto o defunto. Olha só. Mas velório não é isso, meus queridos. Velório é muito mais do que isso. Velório é um momento de fundamental importância para aquele espírito recém-desencarnado. É um momento de transição onde ele está se desensilhando ali daquele seu corpo físico para retornar à pátria espiritual. Então há ali a verdadeira cirurgia espiritual que é feita ali entre o perispírito, que é o corpo do espírito, que está ligado ao corpo físico. Então é seccionado aqueles laços perispirituais, olhames, como queiram, para que esse espírito possa ser liberto daquele corpo. Então é um momento muito importante. E às vezes, ou melhor dizendo, não raro, né? Muito pelo contrário, muitas vezes acontece, frequentemente eu vejo isso nos velórios, até de espíritas, né, Marcio? Até de espíritas mesmo a gente vê velórios. Que as pessoas chegam no velório e você vê aquela conversação danada, né? E está lá o pessoal conversando, e aí, como estão as coisas, batendo papos ali dentro daquele local, que é um local de oração. E aí, eu já vi situações, o pessoal fazendo piadas, fazendo negócios, vendendo carro, comprando carro, combinando viagens. O lugar bom para vender carro e comprar carro é velório, porque está cheio de gente lá, né? Aí vai, ah, está pensando para o sítio, não sei o quê, fazer festa. E pior, não raro eu já vi isso, porque falando mal do recém-desencarnado. Ah, mas também, nossa senhora, era ruim, não? Era ruim, era cachaceiro, bebia pra caramba, mal tratava o esposo, mal tratava o marido, mal tratava isso, fazia aquilo, né? Caloteiro, e o coitado do espírito está lá, não raro, escutando tudo aquilo. E, às vezes, num processo de perturbação muito grande, muitas vezes não sabe o que está acontecendo com ele. Às vezes, numa morte repentina, ali, ele fica perturbando o que está acontecendo. E eu falo isso para vocês com muita propriedade, porque eu converso com esses espíritos, principalmente todos os dias nessa casa, nas nossas reuniões, como estou conversando com vocês aqui, ó. E pela misericórdia divina, essas entidades são trazidas nas nossas reuniões, no seu devido tempo. Ele está perturbado, mas o que está acontecendo? Ninguém me escuta, ninguém fala comigo, eu falo com todo mundo. Então, meus queridos, o velório é um local onde você tem que ir, para levar as suas boas vibrações. E o que a gente vê, muitas vezes, é as pessoas indo nos velórios para cumprir uma obrigação social. Aí, às vezes, chega lá, na hora do almoço, 11 horas da manhã, você recebe a ligação, pode te comunicar, viu? Fulano de tal morreu. O velório é agora, meio-dia. Aí, você diz, não, mas logo agora? Mas tinha que morrer logo agora? No ano do almoço? Vai atrapalhar meu almoço, vai atrapalhar a coisa tudo? Nossa senhora, tem tanta coisa para fazer hoje. Mas eu tenho que ir, né? Porque se eu não for, o que o povo vai falar? Aí você vai. Para cumprir uma obrigação social. Chega no velório, faz questão de cumprimentar todo mundo, para todo mundo ver que você foi no velório. Ah, eu estou aqui, né, gente? Eu vim, eu vim. Mas por obrigação. Se for assim, meus queridos, não vai. Fique em casa. Eleva os pensamentos a Jesus. Faça uma prece direcionada para aquele nosso irmão recém-desencarnado, que para ele possa ser acolhido, como essa prece bonita que o Márcio fez agora com o nosso querido Jesus Maio, pessoa maravilhosa, ímpar, grande companheiro, trabalhador da Doutrina Espírita, um precursor da Doutrina Espírita aqui de Vinópolis. Nós devemos muito a ele. Se não, aí faz uma prece, vai fazer muito mais negócio. Outra coisa importante também, que a gente poder colocar aqui, apesar do nosso tempo escasso, é de fundamental importância, meus queridos, nós conversarmos sobre a morte. As pessoas não gostam de conversar sobre a morte. Já viram isso? Ninguém gosta de conversar sobre a morte, né? Aí se chegar assim, é, Márcio, combinar aqui, o dia que você morrer, como é que você quer? Falei, o que é isso, rapaz? Você ficou doido? Sai para a hora? Isola? Mas todos nós vamos passar por esse momento, meus queridos. Então, converse com o seu companheiro, com a sua companheira, com seus pais, com seus filhos. Combina. Qual o dia que eu desencarnar? Eu quero ser enterrado desse jeito, viu? Eu não quero saber de flor no meu caixão. Porque tem gente. Aí morre. Pega o caixão e enche de flor. Deixa só a carinha de fora. Que é um monte de cravo de funta. Que é mal cheio, que é cheiro forte. E aí, eu falo isso para vocês de novo, com muita propriedade, porque quando eu converso com esses espíritos na reunião, eu falo, não estou aguentando esse gatinho, esse cheiro, essas flores, me tira daqui. Ele está agarrado do corpo ainda, porque não conseguiu fazer o desligamento do corpo físico. E sentindo aquele cheiro forte das flores, imagina você deitado aqui agora, e eu vou ser cheio de flor, de cravo de fundo. Que horrível que é. É isso que o espírito sente. Quer uma florzinha? Bota-lhe no pé. Não tem assim? O espírito que sente isso. Gente, o corpo morreu. O corpo está morto, não tem vida. Mas o espírito que dá vida ao corpo físico, deve estar ligado ao corpo. Está ligado ao corpo muitas vezes. Não raro ainda estar ligado ao corpo físico. Muitos deles. Então, a gente vai ver isso aí no livro muito interessante, que eu queria sugerir para vocês. Chama Na Hora do Adeus, de Luiz Sérgio. Ele conta muitas histórias dos velórios. Depois peguem aqui na nossa biblioteca emprestada, ou na livraria, caso queiram. Chama-se Na Hora do Adeus, de Luiz Sérgio. E eu tenho uma palestra da minha autoria também. Chama-se Velório na Hora do Adeus. Eu pontuo com várias questões de forma bem didática. O que acontece na hora do velório? Como nós devemos nos comportar durante o velório? O que acontece depois do velório? Depois do enterro? Como nós devemos fazer com os bens do falecido? Tudo isso a gente coloca lá nessa palestra. Assista essa palestra lá depois. Tem aqui no nosso site do Jesus de Nazaré, no YouTube. Velório na Hora do Adeus, para que vocês possam entender um pouco mais, para a gente poder saber comportar no velório e saber como agir também depois do enterro. É isso aí. Chegou uma pergunta agora aqui da casa. Nós vamos dar preferência sempre às perguntas que vierem do dia. As de anteriores a gente responde quando vai dando. A pessoa fala assim, olha que interessante, Sérgio. Segundo as religiões, Jesus teria voltado ao corpo após sua morte. Mas aprendemos aqui que isso seria impossível, pois a carne perece. O que teria, então, acontecido com o corpo de Jesus, tendo em vista que nunca foi encontrado, foi escondido? Ótimo. Então vamos lá. O que a doutrina espírita diz é o seguinte. A história em si, ela não é muito bem contada sobre o que aconteceu realmente com o corpo físico de Jesus. Nós imaginamos que ele foi desintegrado, até pela energia do ser espiritual, que é o Cristo. A doutrina nos diz que o perespírito, o que o Sérgio até tocou no assunto aqui, que é o corpo espiritual que a gente carrega quando a gente desencarna, o perespírito de Jesus demorou quase mil anos para eles conseguirem construir um perespírito para suportar a grandeza energética do ser espiritual, a quem a gente considera como Jesus. Chama de Jesus. Tamanho a necessidade dele. É a mesma coisa você querer pegar o nosso sol e colocar dentro de um corpo físico. Jesus, a energia espiritual de Jesus é muito maior do que o nosso sol, só para vocês terem uma noção. Então assim, quando ele desencarna, o corpo praticamente deve ter desintegrado após ali a saída do Cristo. É o que a gente considera. Por que a gente fala que é impossível? Porque dentro das leis naturais, e quando a gente fala de leis naturais, nós estamos falando das leis divinas, todas as leis que Deus criou, que nós conhecemos como a nossa ciência, ciências, a física, a química, a biologia, ela nos diz que após a morte, não tem mais como. Por quê? Quando nós estamos encarnados, quando há concepção do óvulo ali, é feita uma ligação espiritual do espírito encarnante com o corpo físico que vai acomodá-lo. Então vão sendo criados laços energéticos, vamos chamar assim, cordões energéticos que ligam o espírito ao corpo físico. E é isso que mantém a gente vivo. A diferença do que nós chamamos de desdobramento, que é sair do corpo durante o sono e a morte, é que durante o sono nós continuamos ligados ao corpo. E a morte nós estamos desligados do corpo. Rompeu esses cordões, não tem como mais voltar à vida. Está morto. A pessoa está morta. O corpo deixou de existir. Não tem como voltar. Isso é uma lei natural. E Jesus nunca infringiu uma lei natural, porque é impossível para ele infringir uma lei natural. Nem Deus, que é o Criador de tudo, infringe suas próprias leis. Porque se Deus infringir uma de suas leis, é sinal que aquela lei dele era falha. E Deus nunca criou nada falho. Tudo que Deus criou é perfeito. Então não tem como infringir. E daí nós enterramos o mito do milagre. Não existe milagre. Tudo é ciência. Algumas que nós já descobrimos e desvendamos, e outras que nós ainda vamos conhecer no futuro. Porque a nossa ciência vai avançando. E uma das belezas da doutrina espírita é quando Kardec fala que o dia que a ciência comprovar uma verdade fora do que a doutrina espírita diz, nós devemos abandonar a nossa verdade e abraçar a verdade da ciência. E o que acontece até hoje, nesses 167 anos que a doutrina está entre nós, é que a ciência é que está comprovando aquilo que a doutrina fala. Não é, Sérgio? A ciência é que vem mostrando que a doutrina tinha razão. Isso nos dá um conforto muito grande de sabermos que nós estamos no lugar certo. Então, não poderia ter voltado. Então, o que aconteceu com Jesus? Jesus materializou-se. Fenômeno de materialização por ectoplasma. Que acontecia muito no início do século passado, para mostrar, para chamar a atenção das pessoas sobre a materialização e a existência de espíritos. Justamente para que a doutrina espírita viesse e trouxesse a sua verdade ao mundo. E esse foi o objetivo. O que é isso? Todos nós temos ectoplasma. É como se fosse um gás meio esponjoso, branco, luminescente. Só que tem médiums que conseguem doar ectoplasma pelas suas vias, ouvido, nariz, boca, nossos orifícios. Ele consegue doar. E o espírito que está ali precisando materializar, ele se envolve daquilo e materializa. Se materializar uma aqui agora, todos nós vamos vê-lo e ouvi-lo. Foi o que aconteceu com Cristo. Ele materializava. Porque pela evolução e a grandeza dele, por conhecer todas as ciências, coisas que nós ainda nem conhecemos todas, ele conseguia fazer isso naturalmente. Então, foi isso que aconteceu. Então, não houve milagre, não houve nada extraordinário. A doutrina espírita continua racionalmente dentro daquilo que a ciência pode provar como verdade. E o corpo de Jesus não foi roubado nem escondido. Ele apenas se desmaterializou. Deixou de existir. Muito bem. A pergunta, a pessoa fala assim, eu tenho uma pergunta. Minha casa faz muito barulho, principalmente à noite. Estalos, batidas, barulhos de coisas sendo arrastadas. Já até caiu um copo de cima da mesa. Espíritos têm esse poder? E por que fazem isso? Vai muito ao encontro aqui da... A pergunta que foi acabada de responder aqui agora. O que acontece? Os espíritos têm essa capacidade de fazer essas questões? Tem. Alguns, não todos. Tem que ter conhecimento também. Está certo? Mas o que chamamos disso aqui? Esse fenômeno das batidas, isso já acontecia há muito tempo atrás na cidade de Hydesville, nos Estados Unidos, quando as irmãs Fox existiam espírito batedor. O que era um espírito batedor? Esses espíritos ficavam se comunicando com essas duas irmãs através de batidas da porta, das paredes ali. E ficavam batendo, batendo, batendo. E eles começaram a conversar com esses espíritos através de batidas também. Uma batida sim, duas batidas para não. E foi no final ali daquela conversa toda através de batidas, era uma pessoa que havia sido assassinada naquela casa há muito tempo atrás. E o seu corpo havia sido enterrado no porão daquela casa. E depois de escavado tudo ali, foi encontrado ali os ossos daquela pessoa. esse espírito estava lá ainda. Então, assim, o espírito tem essa capacidade? Tem. Ele utiliza exatamente quando ele tem conhecimento, quando ele já adquire o conhecimento ali no plano espiritual de manusear essa substância chamada ectoplasma, que o Márcio falou aqui, que é essa substância que todos nós temos, esse material, que todos nós somos doadores, alguns em potencial. e ele pode utilizar isso para diversas situações. Por exemplo, ele consegue pegar uma garrafa dessa aqui, por exemplo, e atirar longe. Ou fazer barulhos, arrastar coisas, aqui, jogar escopo no chão, fazer ligar aparelhos, abre a porta da geladeira, liga a televisão, liga o rádio, abre uma porta, abre uma janela. Ele tem condições de fazer isso sim, se ele tiver conhecimento. Ele pode fazer isso, utilizando esse ectoplasma. Mas por que ele faz isso? Por que ele está azucrinando assim? Pode ser duas situações. Primeiro, pode ser um espírito zombeteiro, está ali azucrinando, achando gracejo, porque a pessoa fala, o que acontece isso em uma casa? É a famosa casa chamada casa mal-assombrada, não é assim? Nossa, lá aquela casa mal-assombrada! Lá acontece um barulho esquisito, é a lâmpada que acende, a lâmpada que queima, a lâmpada que liga, desliga, não sei o que, não é? Casa mal-assombrada. E o espírito faz isso, por quê? Para fazer com que não acejo, para azucrinar mesmo, zombar, e acha que está achando a vida mais boa do mundo, rindo, do desespero daqueles moradores ali. E eu, de novo, falo isso para vocês com muita propriedade, por quê? Porque quando esses espíritos são trazidos aqui, aí a pessoa vem aqui na casa, chega aqui, ah, lá em casa está acontecendo isso, está acontecendo o que? Então a gente faz o acolhimento fraterno, vamos começar a fazer o tratamento espiritual, orientamos a pessoa o que é que ela tem que fazer, o estudo do evangelho no lar, mudança de comportamento e tudo, né? E com isso ela recebe esses benefícios. E com isso, o que é que acontece? Essas entidades são trazidas nas nossas reuniões. E quando eu converso com esses espíritos, eles falam assim, ah, você precisa dizer, povo bobo só, nossa, eles morrem de medo. Eu chego lá, faço uns barulhos lá, e elas ficam doidas, né? Então às vezes um espírito somente não tem o que fazer. Ou pode ser também outra situação. Um espírito vingativo quer desestruturar aquela família, quer desestruturar aquela pessoa, quer portar medo nela, para se vingar de alguma coisa, se vingar daquelas pessoas que estão ali morando naquela casa. Ou ainda pode ser espíritos que já moraram naquela casa e se acham injustiçados porque tem gente morando na casa dele, ele se acha dono ainda daquela casa. E vou dizer para vocês outra coisa, tem às vezes situações que acontecem que o espírito não sabe nem que morreu. Olha só que situação interessante. Ele está em um estado de perturbação tão grande que ele não sabe nem que desencarnou. E aí ele chega bravo aqui para conversar com gente. Por que vocês estão me tirando da minha casa? Aquela casa é minha. Eu comprei ela com o meu dinheiro, eu trabalhei, e aquele povo invadiu lá. Eu xingo eles, eu falo, eu chamo a polícia e tal, e eles não estão nem aí, eles sentem em cima de mim. O espírito está lá naquela situação terrível, coitado, perturbado nessa questão toda. Então, ele pode, então, materializar, como o Márcio falou, essas questões. Eu já participei uma vez de um reino de materialização, quando o espírito se materializou, materializou a sua cabeça e conversava com a gente. Falei, conversava, abria a boca e tal, que é um negócio todo. Mas tem todo um processo, não é simples, vamos materializar um espírito aqui, não é assim que funciona, não, tem todo um processo, com médios, médio doador de ectoplasma. O ectoplasma sai dos olhos, sai do nariz, sai da boca, sai dos ouvidos, ali da pessoa, como se fosse uma, uma coisa esponjosa, uma esponjosa, uma espuma. A espuma, você vê a espuma saindo do corpo da pessoa, de todos os orifícios da pessoa, e o espírito vai e se materializa. A gente vai ver isso aí no livro de Leão de Anu e do Invisível, por exemplo, vocês vão ver muitas questões de materializações também lá. Fica a dica da leitura desse livro também. Então, é isso que acontece. O que fazer quando acontece a citação? Evangelho no lar, oração, busque auxílio espiritual na casa espírita séria para que possa receber a ajuda. Certo? Temo que chegou aqui agora também, ela fala assim, quando Jesus disse que seu reino não era deste mundo, ele queria dizer também que era de outro mundo ou planeta, Maria teria sido concebida por um extraterrestre elevado? A estrela de Belém seria uma nave extraterrestre? Porque já uma estrela de verdade não se comportaria daquela maneira. Muito bem. Então, vamos lá. Primeiro que nós temos que entender a diferença entre mundo e planeta. Nós estamos no planeta Terra, que é aquela bolinha azul de pedra, de mares, aquela coisa linda, maravilhosa que está aí rodeando o nosso sol. Este é o planeta. Mundo é a condição moral e evolutiva dos seres que habitam o planeta. Então, o mundo somos nós. O nosso grau de elevação é o mundo que nós estamos nele. Há dois mil anos atrás, quando Jesus falava meu reino não é deste mundo, ele estava dizendo que o reino dele não era nosso. Não quer dizer que ele não pertencia ao planeta e que ele não fazia parte do mundo. Ele está dizendo que a evolução dele e aquilo que ele estava trazendo é para nos reeducar para que nós fôssemos ao encontro dele no mundo ao qual ele pertence. Que é um mundo muito mais elevado, moralmente e evolutivamente. Então, era isso que ele estava dizendo. Meu reino não é deste mundo. Ou seja, o que eu estou trazendo realmente não é para todos neste momento. Porque vocês não vão compreender. Nem os apóstolos compreenderam totalmente aquilo que Jesus dizia. Dizem os evangelhos apócrifos, pelo que os historiadores e os estudiosos falam, que Maria Madalena era a que mais compreendia Jesus. Naquilo que ele veio trazer. Os outros não. Eles seguiram pela maravilha que era o ser. E por abraçar a causa do Jesus. Então, o mundo é isso. Nós temos um companheiro, vamos chamá-lo assim, do movimento. Outra coisa que a gente precisa separar. Movimento Espírita da Doutrina Espírita. Doutrina Espírita são as obras de Kardec. Movimento Espírita somos nós que estudamos as obras e estamos aqui tentando aprendê-la e tentando divulgá-la. Não é, Sérgio? Nós somos o movimento Espírita. Doutrina Espírita são as obras. As cinco obras de Kardec. Então, nós temos um companheiro aí que anda falando que Jesus é governador de mais outros cinco planetas, que não sei o quê. Beleza. A gente filtra e deixa passar. Então, Jesus é do nosso. Ele é o nosso governador, é o nosso tutor, é o nosso mestre, o nosso guia. Deus deu a ele a missão de nos conduzir. Quando eu falo nos conduzir, eu não estou falando só de nós encarnados, não. De nós desencarnados também. Porque nós somos hoje em torno de oito a oito e meio bilhões de pessoas encarnadas. e nós temos um plano espiritual cerca aí de uns vinte e dois bilhões de desencarnados esperando vir. A filha é grande, viu? Aproveita a oportunidade agora, porque para voltar a filha é grande. Então, Jesus é o nosso guia, o nosso tutor, o nosso mestre. Ninguém é maior que ele nesse planeta, na nossa causa. Maria, segunda doutrina espírita também. Maria é um ser de muita elevação. Parece que ela veio da constelação de Sírios. Já era um espírito muito elevado, que foi convidada a vir para receber o Jesus, porque Jesus era de uma grandeza muito grande. Não poderia ser uma mulher com mão para recebê-lo, educá-lo, tratá-lo. Ela precisava ter uma base muito grande. Ela abraçou a causa dele depois que veio. Continua conosco. Não quis voltar para Sírios. Está aqui entre nós, ajudando nos trabalhos da evolução do planeta. E Jesus, sim, era um extraterrestre. Maria era um extraterrestre. Eu sou um extraterrestre. O Sérgio é um extraterrestre. Todos nós somos extraterrestres. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. A casa de Deus é o universo. Não necessariamente eu fui criado no planeta Terra e estou encarnado aqui. Amanhã eu posso estar, dependendo da minha necessidade evolutiva, encarnar em outro planeta. E pessoas de outro planeta podem vir encarnar aqui. Nós temos essa transmigração. Isso é natural. A casa de Deus é uma só. É o universo. Não vamos ficar preocupados. Existe vida em outros planetas? Existe. Existe. Nem todas são carne igual a nós. São material igual a nós. A maioria é seres espirituais. Mas tranquilo. Não tem nada de mistério nisso aí. Está bom? E a estrela de Belém, eu, Márcio, vejo a estrela de Belém como às vezes um guia espiritual muito elevado com a sua luz materializada ali foi guiando aquele povo até onde Jesus estava. Não precisava ser uma nave espacial? Poderia ser? Poderia. Não tem nada de problema nisso. Mas não era uma estrela do céu um sol porque a estrela é um sol. Toda estrela é um sol. Que veio e ficou aqui andando para lá e para cá guiando o povo. Gente, não dá. É ilógico isso. Então, vou deixar cada um com a pulguinha atrás da orelha. Poderia ser uma nave como poderia ser apenas um ser muito elevado espiritualmente que estava ali mais próximo mas como estava numa altura mais elevada iluminando eles acharam que era uma estrela. Só terminando aqui acho que é isso mesmo. Respondi tudo, né? Então é isso aí. Bem-vindo, extraterrestres. Muito bem. A pergunta é a seguinte. Sonho sempre com a minha mãe já desencarnada. O mesmo tipo de sonho porém em casas diferentes. Será que ela quer me dizer algo? Bom, meus queridos. Importante nós entendermos aqui essa questão do desencarnem. Vamos contextualizar aqui a questão do espírito. O que é um espírito? Um espírito somos nós mesmos. Não muda absolutamente nada. O dia que eu, Sérgio, morrer eu serei o mesmo Sérgio. Esse corpinho vai ser enterrado e eu, enquanto espírito, serei o mesmo Sérgio. Por isso que nós falamos desencarnar. Ou seja, eu saio do meu corpo físico e eu serei o mesmo Sérgio. com essa mesma aparência dessa última reencarnação, com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades. Vou lembrar dos meus entes queridos, dos meus amigos. Não vou ficar nem mais burro, nem mais inteligente. E eu serei, então, atraído para lugares de acordo com a minha afinidade no plano espiritual. Aqui, então, os nossos laços afetivos e também de desafetos continuam a mesma coisa. Não mudam absolutamente nada. Como eu disse, o dia que nós desencarnarmos seremos as mesmas pessoas. Então, a minha mãezinha, que já também está desencarnada, em abril fez um ano agora, um ano e pouco já, enfim, já tenho notícias maravilhosas dela, está muito bem parada, isso nos dá uma tranquilidade muito grande. E aí, mas eu sonho com ela, eu sonhei com a minha mãe, sonhei com o meu pai, sonhei com a minha avó. E será que eu encontrei com ele? Claro! O Márcio colocou isso na resposta da primeira pergunta sobre a questão também do desdobramento. Todas as vezes, olha só, meus queridos, é interessante isso aqui, todas as vezes que você dorme, você se desdobra. Ou seja, o teu espírito sai do seu corpo físico. Ele fica ligado no corpo, através ali, o seu perispírito, fica ligado ao corpo físico, através de laços perispirituais, ou liames, como queiram chamar. Esses laços e esses liames só serão desatados, serão ali, ceifados, somente depois da morte do corpo físico. Mas, enquanto isso, chama-se de laços prateados, por isso que no plano espiritual todo mundo sabe quem está desencarnado e quem está encarnado, porque tem um fio prateado, ligado, porque é o fio que está ligado no perispírito ao corpo físico, ele está dormindo. Ali, o espírito sai. E o espírito vai para onde? Vai para onde ele tem afinidade. Tem gente que sai, mas fica ali pertinho do corpo, morrendo de medo. O espírito fala, não sai muito pertinho, não. Às vezes sai, fica ali volitando, aí outras mulheres vão lá para a cozinha, outras vão dar umas vortinhas por aí, outras vão para as farras, outros vão se aventurar por aí. Ah, sai do corpo, não se prepara para dormir, aí vai se aventurando. E quando você vai se aventurando aí no plano espiritual, o que você vai acontecer? Você vai encontrar com o inimigo seu de outra hora, e aí o que acontece? São os chamados dos pesadelos. O que acontece normalmente quando a gente tem que as pesadelas teriam? Você acorda, é a hora que o espírito faz o que, sai correndo de volta. De volta para onde? Para o corpo físico, é o refúgio dele. Aí você acorda, você dá aquela sensação de que você está caindo. Você acorda, acorda morrendo, não, senhor, não, senhor. Você acorda gritando. Quantas pessoas já fizeram isso? Não é? Acorda tudo suado. Mas por quê? Porque saiu ali sem se preparar. Quando a gente pergunta para as pessoas aqui, quem é aqui que sabe dormir? Aí você vai, quem sabe dormir? É só deitar e dormir. Não, tem que se preparar para dormir. É um momento de fundamental importância. É quando você, então, vai ali encontrar com os amigos espirituais, com o seu espírito protetor, com seus entes queridos que já desencarnaram, ou com desafetos, dependendo da forma como você está dormindo. vai dormir, pega o evangelho, faz uma leitura do evangelho, faz uma prece, pede para o seu amigo espiritual, que é o nosso espírito protetor, para que você possa ser levada para bons lugares do plano espiritual, para que você possa estudar ou ser útil em alguma tarefa, se você puder fazer dessa forma, se você puder ser útil, enfim. E aí, não raro, você se encontra com os seus entes queridos. às vezes guardamos as reminiscências desse encontro, às vezes fica aquele sonho meio confuso, aquele encontro confuso, aí a pessoa acorda, nossa, eu encontrei com a minha mãe, encontrei com o meu pai, com o meu avô, aí no meio do sonho, sei lá, chegou, chegou um carro, chegou não sei o que, ele estava dentro do avião, depois ele estava dentro do ônibus, mistura, porque mistura o cérebro físico com o cérebro perespiritual. E aí dá essas coisas complicadas, por isso que a gente tem que se preparar. Mas pode ter certeza, não tenham dúvidas, que nós sim, na medida do nosso merecimento e também da condição do nosso amigo, do nosso parente, do nosso amigo espiritual ali, do nosso ente querido, se ele já tiver condições, a gente se encontra sim. E eu encontrei com vários irmãos, com parentes meus do plano espiritual, e já guardando todas as reminiscências certinho do que aconteceu, as orientações, a minha vovó querida, a vovó Amélia, que inclusive o auditório que leva o nome dela em homenagem, e é uma trabalhadora desta casa, sempre estou conversando com ela. É gratificante demais. E aí, vovó, como é que você está? Tudo bem? E aí, tá? Meu vovô, meu primo, né? E aí, tem notícia do meu tio? tá bem, tá assim, tá assado? Então, assim, saber que a gente não morre é maravilhoso. Saber que os laços afetivos continuam, isso nos dá um alento muito grande no momento como aconteceu com o Jesus Maio. Saber que ele continua, vai continuar acompanhando nós, vai continuar estudando o doutrina, vai continuar trabalhando, vai continuar ajudando pessoas, né? Então, ore sempre quando for dormir. E não tenham dúvidas que nós sim encontramos com os nossos entes queridos o descanso do nosso corpo físico. É isso aí. Outra pergunta chegou agora da casa, a pessoa fala assim, o que os espíritas falam sobre a ebulição global? Eu imagino que a ebulição deve ser o aquecimento, né? Aquecimento global e todos esses estudos sobre o desequilíbrio ambiental que podem prejudicar a vida do ser humano no planeta. Bom, eu me sinto um pouco à vontade porque eu sou da área ambiental e eu e você, né, Jéssica? Jéssica também. Nós somos engenheiros ambientais. E o que a gente pode falar é o seguinte, o ser humano está afetando o planeta? Sim. Mas isso tudo que nós estamos vivendo não é só por causa do ser humano. Isso são situações naturais, épocas do planeta que ele passa por isso. A cada mais ou menos 50, 70 anos tem uma crise de aquecimento, parece que nos anos 40 teve também uma crise muito forte de aquecimento global, depois ela voltou normal. e a cada 75 a 80 milhões de anos o planeta muda um pouco a sua rotação em torno do seu eixo central. Isso também causa mudanças climáticas no planeta, como a era do gelo, que não foi uma, foram várias épocas do gelo que o planeta viveu, épocas de aquecimento. Então isso que vem acontecendo são fenômenos naturais explicados pela ciência. Só que a mídia faz um alarde muito grande culpando as indústrias. A indústria está poluindo? Está. Nós somos indisciplinados? Somos. Nós jogamos lixo na rua, a gente joga papel para fora do carro, latinha para fora do carro, a gente não colhe o nosso lixo, não separa aquele lixo que é orgânico do lixo reciclado. Nós somos mal educados, todos nós somos, mas a gente quer culpar sempre algo externo, por a responsabilidade que deveria ser minha. mas isso tudo causa danos à natureza, sim. Mas a natureza, ela é cíclica e ela retorna com o passar dos anos. Só que nós temos que ter uma disciplina muito grande para deixar o mínimo possível de danos à geração que vem depois de nós, que são nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Nós temos que deixar um planeta habitável para eles. Se a gente for gastar tudo que nós temos agora, o pessoal que vem depois vai ficar, vai morrer amigo aí. E nós não queremos isso. Por isso é que fala muito de desenvolvimento sustentável. É aquilo que você pode usar, mas também resguardar para que ela possa se refazer e também ajudar as gerações que vêm depois de nós. Mas não tem nada acontecendo isso. E outra coisa, que a gente tem agora voltando para o lado espiritual da coisa. se nós estamos hoje encarnados na situação global que o planeta está, é porque nós somos corresponsáveis espiritualmente por isso. Nós necessitamos estar aqui. Talvez vá ser necessário catástrofes maiores para chamar a atenção da gente, para as nossas mudanças e a nossa disciplina e a nossa educação. Porque se nós não aprendemos por bem, nós vamos aprender pela dor. Nós vamos aprender pela dor. Se nós estamos vivendo aqui hoje, neste momento, é porque nós precisamos estar aqui ou nós somos também capacitados a começar uma melhoria em tudo isso aí. não é à toa que nós estamos aqui. Não existe acaso. Não existe falha na lei divina. Não existe erro numa encarnação. Nenhuma encarnação é errada. Tem uma pergunta aqui que eu devo falar daqui a pouco, se o tempo der, que eu vou mais ou menos entrar na área da família. Para vocês verem que a encarnação ela é totalmente planejada e não tem nada de acidente, de trajeto aí não. A pergunta interessante que nos chega aqui, a pessoa fala assim, minha vida é um martírio e tenho passado por situações muito difíceis mesmo. Com os estudos aqui nessa casa, aprendi sobre a lei de causa e efeito, ação e reação, que não estou sofrendo por acaso, tudo é um resgate. Mas vou sofrer para sempre? Independente do que eu fizer, vou ter que sofrer calado e pronto? Deus não vai me perdoar nunca? Olha só, meus queridos, nada que acontece na nossa vida acontece por acaso. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. E sim, estamos às vezes passando por situações difíceis, às vezes, mas aqui muitas pessoas falam assim, ah, estou, quando começa a estudar doutrina espírita, principalmente, não é, Márcio? Aí, estou pagando meus pecados, deve ter sido muito ruim, com certeza. o fato de estarmos aqui reencarnados nesse planeta, nesse momento, meus queridos, é porque a gente não foi muito bobo, isso que no passado mesmo, todos nós, tirando os espíritos missionários, que você pode contar, não é, nos devemos chamar assim, a maioria de nós, todos nós cometemos erros terríveis. Quem nos conta isso é a história da humanidade. Aprendemos isso nas aulas de história no colégio. Há não, muito tempo atrás, menos de 200 anos atrás, o que a gente vem fazer com os escravos? Marravamos eles nos troncos, batia neles por pouca coisa, né? Vendia as mulheres deles, vendia os filhos deles, dava um pouquinho de comida em troca de muitos serviços, nós fizemos isso. E se olharmos a história da humanidade mais para trás ainda, a gente vai ver que a gente era bárbaro e cruel. Você matava e continuava comendo aqui, não dava nada para você porque era do mais forte, do mais rico, do mais poderoso, mandava mais quem tinha mais. Hoje não, as coisas estão melhorando, tem muita injustiça social ainda, mas nós podemos, se eu fizer uma pergunta aqui, eu tenho certeza que a resposta é não. Alguém que teria coragem de ali dentro lá da rua e matar uma pessoa para roubar? Não, hoje. Que bom. Mas ainda estamos no processo. Não é que Deus está nos punindo, Deus não pune. Deus é maravilhoso, misericordioso, bondoso, Deus está nos dando uma nova oportunidade de nós podermos nos melhorarmos. Aqui. Então, e nós, esses processos todos que estamos passando, seja através dos problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas de saúde, doenças terríveis, não é? Isso tudo são processos chamados de resgate. Então, eu estou pagando, não vai pagar nada. Nós estamos nos reeducando. É um processo. Aqui. Está certo? Então, por isso estamos ainda nesse planeta de provas e expiações. É um processo. Estamos passando por provas, estamos passando por expiações, mas que são necessárias para o nosso processo de evolução espiritual. Então, meus queridos, e não raro, muitas vezes, nós participamos do nosso processo reencarnatório. A gente vai ver, vocês vão ver lá nos livros de André Luiz, diversos deles, ali os missionários e tudo mais, que vocês vão ver lá depois da reencarnação de Sejas Mundo. Então, é tudo muito bem programado. Ah, nós vamos passar por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Porque é necessário. passar. Ah, mas então quer dizer que eu participei, então, minha reencarnação está traçada, meu destino, não é? Meu destino está traçado. Eu tenho que passar, eu tenho que engolir o choro, não é? Já que eu aprontei mesmo, não é? Eu joguei pedra na cruz, agora eu tenho que aguentar, não é? Então, eu tenho que sentar ali no passeio e chorar as mágoas e ficar resignado. Porque eu vou ter que passar por toda essa situação. Não, meus queridos? Olha só, tudo isso pode ser alterado também. Existe uma programação, sim, no plano espiritual do nosso processo encarnatório. Mas tem uma passagem maravilhosa de um apóstolo de Jesus que fala que o amor cobra multidão de pecados. A gente não fala assim, muito entre nós, ah, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Não é assim? Mas se você está aprendendo pelo amor, para que você tem que sofrer? se você está aprendendo, então, pode ser alterado. Às vezes as pessoas falam assim, mas vem uma programação, não tem o destino? Não está ali o destino? Tem, então não existe destino? Existe, existe um destino. Então, agora não está traçado? Está, existe um destino, ele está traçado, mas ele não é definitivo. Nós podemos mudar o nosso destino. Olha só, Deus nos dá o livre-arbítrio e podemos mudar o nosso destino para melhor ou para pior. Depende das nossas ações, da nossa conduta, das nossas atitudes. E nós podemos melhorar, sim. Então, às vezes você vem para passar por uma situação difícil, complicadíssima na sua existência terrena atual, mas você aprendeu com aquela situação. Então, aquilo pode ser amenizado, porque você já aprendeu. Então, pode ser mudado o seu destino, sim. Porque você aprendeu com o amor. Às vezes a pessoa vem, porque quando a gente vê aí as pessoas, não é, Márcio? Não, está com câncer e cura. Olha só, às vezes está com problema, às vezes vai na sua programação, às vezes está para você vir com um problema terrível no estômago lá, um câncer no estômago, aí no final das contas você tem uma gastritizinha, porque você aprendeu. o seu precipito foi reestruturado nesse sentido. E quem nos ensina isso, meus queridos, que pode fazer, ou seja, essa reprogramação, é Ramed. Tem um livro maravilhoso, eu já citei aqui uma vez, chama-se O Modo de Entender uma nova forma de viver. Ramed editou esse livro para o médium Francisco do Espírito Santo Neto. Tem esse livro aí na biblioteca, pode pegar emprestado, ou na livraria, caso queiram. E na sua primeira lição, intitulada Reprogramação, Ramed vem nos ensinar que nós podemos mudar a nossa vida, ou seja, mudar a nossa programação, a programação que nós viemos do plano espiritual. A lição, inclusive, chama-se Reprogramação. E ela é mais ou menos assim, olha, ela fala, Nascestes, milar de que precisavas, vestistes o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu atendimento. Possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Olha só, os teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. E ele fala, portanto, o teu destino está constantemente sob o teu controle. Ele ainda fala assim, tu escolhes, recolhes, eleges, buscas, atras, notificas, expulsas, tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e atitudes são assuntos de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Ele ainda fala assim, portanto, não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Ele finaliza assim, reprograme a tua meta, busque o bem e viverás melhor. É fantástica essa lição, meus queridos. Vamos colocar em prática, não é, Márcio? Bom, nosso tempo está quase esgotando, mas acho que dá para responder essa aqui que eu disse dela. A pessoa fala assim, por que relacionamento familiar é tão difícil? Por que será? Será que nós somos fáceis? A gente tem a mania de querer culpar sempre o outro, por tudo que acontece. Nós somos sempre os bonzinhos. Primeira coisa que a gente tem que entender, é que a família não é acidental. O cônjuge nós escolhemos, os filhos não. Os filhos, eles vêm. Eu escolhi uma parceira, uma mulher escolhe o parceiro que vai viver junto, formar uma família e dali gera filhos. A família foi composta. Aquele ser espiritual que a gente chama de filho, ele é filho só biológico. Eu só doei o gene. O ser espiritual que é a mima, ele já existia, às vezes muito mais antigo que eu, às vezes um grande amigo, um grande amor, ou um grande inimigo do passado que agora vem para dentro da minha casa para eu começar a aprender a amar. e quando ele começa ali já na puberdade a mostrar quem é para que veio, começam os conflitos. e muitas vezes o pai repudia ou o filho repudia o pai porque não bate as ideias ou a briga vem, sendo que é naquele momento que nós temos que acordar para o amor. Eles vêm para a nossa casa para que nós resgatemos, como diz o Sérgio, não existe punição, existe resgate, oportunidade de refazimento para que a gente comece ali a reconstruir o amor, construir a paciência, construir o perdão, construir a tolerância, tolerância, agarrou a língua aqui, né? É para isso que eles vêm. A gente tem a mania de às vezes achar que o filho tem que ser igual a mim. Quando dá sorte de ser parecido, é a cara um do outro, mas acho que o comportamento, as ideias, as vontades tem que ser a mesma. E não é, é um ser diferente de mim. Ele já traz em si a história do passado dele, como eu trouxe. Alguém aqui é o que o pai queria que fosse? Ou o que a mãe queria que fosse? Quem é? Levanta a mão, deixa eu ver. Não precisa ficar com vergonha, não. Ninguém, né? Cada um é aquilo que escolheu ser. Cada um faz aquilo que escolheu fazer. Não adianta, porque eu sou filho e eu tenho que ser igual. não tem, não existe. E nós temos que entender isso. E os conflitos vêm justamente por isso. Ah, mas e quando é com a esposa ou com o marido? Foi você que escolheu. Por que você escolheu essa pessoa para estar do seu lado? Porque você realmente nutria um sentimento puro, natural por ela, quando você a conheceu ou começou a conviver entre vocês lá? Você sentiu realmente uma atração, um amor real, verdadeiro pela essência da pessoa ou porque ela poderia proporcionar? Ou pelas características apenas físicas ou financeiras dessa pessoa? O que é que te fez aproximar dela? Se foi uma coisa natural que você apaixonou pela alma da pessoa, pelo caráter, pelo ser humano que ela é, tem certeza que o caramento vai durar até o final da vida. Mas às vezes eu aproximei porque a mulher é bonitona ou porque o cara é bonitão ou porque um ou outro tem muito dinheiro e vai me dar uma vida mais confortável. Aí na hora que começa ali a mostrar os conflitos do dia a dia porque conviver junto com o amor já é difícil demais por causa da diferença de pensamento, da diferença de gosto. a pessoa que eu mais amo no mundo é minha mãe e eu tenho conflitos com ela. E onde fazer? É amor excessivo entre eu e ela. Mas nós temos muito conflito. Então, amando já é conflitoso. Imagina quando você não tem realmente aquele amor verdadeiro. O casamento vai por água abaixo, se desfaz. Por isso que nós vemos hoje muitas separações, muitos conflitos e o casamento realmente fale por isso. Mas nós temos que entender o seguinte, eu não sou obrigado a conviver com a pessoa porque eu não a amo, eu errei, eu cometi um erro, casei, mas eu não preciso infernar a minha vida nem infernizar a vida do outro. Se tiver que separar, separa com respeito, com carinho, olha, muito obrigado pelo tempo que nós passamos juntos, mas os filhos não têm culpa. Filho é filho. Amor para filho e de filho e papai. Viu, gente? Principalmente de filho e papai. Porque quando a gente é pequeno e dá trabalho, eles nos toleram. Quando ao contrário, eles já estão envelhecendo e precisam de nós, a maioria de nós vira as costas e sempre empurrando para o outro irmão. Ah, o outro tem que tomar conta. Não é o outro, não é eu. Independente se eu tenho um ou se eu tenho 30 irmãos, eu sou responsável também pelos meus pais. Ok? Muito bem, meus queridos. Pois bem, o nosso tempo já se esgotou. Eu quero agradecer a todos aqui mais uma vez a presença de todos vocês. Também cumprimentar e agradecer aqui aos nossos queridos amigos internautas que estão sempre nos assistindo aqui pelo nosso site e pelo YouTube. Então, a cada um de vocês vou ser sincero. Um grande abraço a todos. Muita paz. Um abraço, pessoal. Obrigado. Tchau. 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 Amém.